O cara que me queimou Não pega gelo não, só pega água, deixa o gelo aí Tem gelo aí dentro? Deixa eu ver Pera aí, pera aí Isso aqui é da delegacia Pode usar a maca Apontou o nome? Tá achando gostoso? Pega o gelo e bota dentro das cartas Pega o gelo aí A bola é que a cara Porra, você tem que pegar a cara Pega a cara Pega o gelo, soca Ai Pega o gelo Ai Pega a cara 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 O véi, o véi, o véi, o gelo quima, o véi, pega só um pouquinho mais de água, um pouquinho só de água, não, quer ficar amarrado, quer ficar amarrado, quer ficar amarrado, quer, quer padrião, quer padrião, né, quite plate, e eu quero ver assim... Ô véi, se quer tocar, parece, vai falar? Ô véi, vai dar um pé, o velho, a cara tá pulando nosso gelo na minha cabeça Não me engano você, não me enganou, nada do engano para tirar as fotos Vou tirar as fotos que você vai me liberar Eu vou arcar o choro, então pronto, fique quieto, fique quieto, fique quieto, fique quieto. É, você quer camarar o pé? Quer camarar o pé? Vamos te partir alguma coisa na cabeça dele? É, ele se batendo. O que é que a menina está fazendo? Viagem. É, nada disso. Vira lá, cara. Abula, meu irmão. Abula, meu irmão. Outro lado. Abula, meu irmão. Dá logo o banho, vai para o cara, para liberar o cara. Vem para a cara, vem para lá e fora. Vem para lá e fora. Agora, um taquinho em canão pra ser liberado É o mole, é o mole Vai tá louco, velho Suspenda a calça do cara, suspenda a calça do cara aí Pera aí que minha mulher também tem que bater, velho Minha mulher também tem que bater, velho Vai, minha dessa tapa, vai Minha mulher também, vai Bate Aqui, homem Aqui, homem Vai, meu irmão Vai, meu irmão Vai, meu irmão